Não tinha onde chorar Não tinha um braço amigo Minha alma estava cansada Sem achar um abrigo O vento da solidão Rasgava o meu coração O vento do desamor Me fez viver o rancor Tentei amar, fui odiado Tentei sorrir, fui rejeitado Pois as marcas desta vida Só me causaram feridas E traumas Ninguém vive sem carinho É uma rosa entre espinhos Ninguém vive sem amor Já chegou o Salvador Ele vai me libertar As feridas lá da cruz Curarão tuas feridas E ao lado de Jesus Haverá uma saída Minhas lágrimas foram a lança No seu lado Que fez um rio Que curou o meu passado Minhas lágrimas foram a lança No seu lado Que fez um rio Que curou o meu passado Tentei amar, fui odiar Tentei sorrir, fui rejeitado Tentei sorrir, fui rejeitado Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Já chegou o Salvador Ele vai me libertar As feridas lá da cruz Curarão tuas feridas E ao lado de Jesus Minhas lágrimas foram a lança Minhas lágrimas foram a lança No seu lado Que fez um rio Que curou o meu passado Minhas lágrimas foram a lança No seu lado Que fez um rio Que curou o meu passado Que curou o meu passado Que curou o meu passado